O que que a gente tem aqui? Versão do Pino... Caralho, ficou bom! Ficou muito bom! Opa, caralho! Que isso? Então acha que lendo o profeta, você e a burra da sua mãe vão saber a verdade? Eu peço respeito com a minha família, com a minha asmaria, com a minha virgínia Ela sempre não corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu Gênio, gênio, gênio Gênio, gênio Por que que isso vai ligar? Você quer passar pra cá? Você quer passar pra cá? Ah, não! Você quer passar pra cá? Ah, não! Passa pra cá! Passa pra cá! Entendeu? Então fode aí! Então fode aí! Mano, o que esse véio Tá com cachaça na cabeça, maluquice Caralho, o véio quase saindo uma porrada com ele mesmo Que isso? Alô, filho, toma no seu cu Toma no seu cu, rapaz Quer tomar porrada? Cai pra cima então, soltado O que que é isso aqui? O que foi, mano? Que da mão! E aí, mano, tu morreu, mano Tu levou um tiro, mano Tu levou um tiro, mano Mano, tu tá sangrando aí, parceiro Olha aí, parceiro Tu tá sangrando, parceiro Caralho, louco! Isso é sangue, louco Na tua camisa Ô, pior que, pô Fazer uma brincadeira dessas Quando o cara tá acordando Todo mundo acredita, mano Pisa, mano Tu vai morrer, mano Não tem como, véi Mano, morre, mano Sabe quando você acorda meio grog Assim, tipo, você não tá entendendo nada E... Alguém vem te falar alguma coisa Vocês já tentaram atender telefone Quando acordaram? Mano Você não sabe o que que tá acontecendo Você não sabe... Como é que é teu nome Não sabe nada Me salva Me salva Meu Deus Meu Deus, o cara levou muito a sério Que ele tava morrendo, mano Caralho, mano Que isso? Me ferrei Minha gata, depois de descobrir Que a escapada De três minutos Rendeu cinco filhos E nenhum pai Pra ajudar Me ferrei Amigos E amigas Estevam Ferreira Pô, pior que é É foda, né, mano? Que delícia, cara Que que tu achou? Não gostei Que isso? Asmei Clássico Esse é novo Mas já é clássico, né? Já podemos considerar Um meme clássico Que isso Não Não Ele quase conseguiu Nossa, ele quase conseguiu Tadinho Ele tava quase lá Ele tinha um sonho Um objetivo Não Não Ele escorre grande Olha Ele escorre grande Mano Mano Tipo Não tem Não Ah, vai tomar no cu Porra, muito bom Ah, caralho Você sabe falar inglês Mas tô começando a aprender Já tá começando a aprender Tá melhor que a Larissa Já Tá melhor que a Larissa Boa noite Boa noite É Good Night E meu nome Não tem Você sabe Eu não sabia, eu não sabia. Vocês sabiam, chat? Eu não sabia. Eu não sabia. Gambitos na sua mais pura forma. Bombástico, side eye. Criminal, offensive, side eye. Ok. Ok. Que isso? Perigo de pressão na pista. Marginal. Pra cruzar a guarda no acostamento. As ideias dos caras, velho. Nossa, por um segundo eu fiquei pensando como é que esse gato tá fazendo isso, mano. Depois que eu percebi que ele tava sendo... Entendeu? Pego. É isso. Posso chamar o Guilherme? Sim. Posso? Então, Guilherme, seja bem-vindo ao Vai Dar Amoro. Pode chegar. Olha ele aí! Eita! Olha o óbio aí! Posso chamar o Guilherme? Nossa, Guilherme. Nossa, Guilherme. Guilherme. Ai, que miquinho, Guilherme. Eita! Olha o óbio aí! Nossa. Nossa, eu preciso depois ir atrás desse clipe inteiro. O que que ele fez depois disso, mano? Caralho, que vergonha da porra Mano, que ver... Por que que tem um monte de gato... CREO! CREO! Por que que tem 300 mil vídeos no Discord de gato... Dançando creio? O que que tá acontecendo? Que virou... Tava... Benzendo o próximo Vende essa casa, boa localização, vizinhos estranhos Tá maluco? Você tá doida? Bebeu água? Taca o sede? Olha o humor da Rafaela, mano Olhem o humor da Rafaela Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha Rafaela, Rafaela Rafaela Que isso, zombi? Valeu pelos subsgifts, mano Caralho, muito obrigado, véi Nossa, que... Olha como é que... Zombi Boy, muito obrigado, mano Foi 5, 6, 7, 8 8 subsgifts Muito obrigado, véi Que isso? Que isso? É que eu não lembro Filho da puta Nossa, que susto Nossa Ai, ai 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 Porra Nossa, que cagaço, mano Caralho O que é isso aqui, Rafaela? Rafaela, que isso? Que isso, Rafaela? Padinho, mano Ah, cara Ele tem um membrinho fantasma O chat levando o Gambit na praia Vem logo, tamanduá Muito feio Filho E caralho I Não entendi, não entendi, não entendi a graça, não entendi, por que vocês estão rindo? Não entendi, não entendi, caralho! 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 E esses olhos Não entendi, caralho! Não entendi, caralho! Caralho! Não entendi, 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 caralho! Esse foi com certeza Um dos edits mais tristes Que eu já vi Em todo Em toda a minha vida Ele matou ela O novo É que? Meu novo meme favorito é a minha gata assustada Pô, fofa sua gatinha Boa janta A comida está pronta Jantar agora Tem feijoada Comprei feijoada Pão e mortadela Pão e presunto Aí se a gente viu Zé Felipe chegando pra gravar o rap Em Apoio à Virgínia É assim que eu imagino Mais ou menos Eu imagino que foi assim mesmo E eu cá morro Lê Obrigado.